Olá, bom dia para você, segunda-feira, 31 de outubro de 2016, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe hoje em Brasília o novo secretário-geral das Nações Unidas e também os presidentes dos países de língua portuguesa. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia para você. Renata, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, como você falou, o presidente Michel Temer recebe agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o português Antônio Guterres, que foi eleito para o cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Guterres vai substituir o sul-coreano Ban Ki-moon à frente da ONU a partir de janeiro de 2017. O português veio ao Brasil para participar da 11ª Conferência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, da qual fazem parte, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, também Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ainda na parte da manhã, o presidente Michel Temer também tem uma reunião com o presidente, colega português Maurício Rebelo de Souza, também aqui no Palácio do Planalto, Marcelo Rebelo de Souza, perdão, ele veio ao Brasil também para participar da conferência da CPLP, que acontece aqui em Brasília, nessa segunda e terça-feira, aqui em Brasília, justamente porque o Brasil preside temporariamente o grupo no Bienio 2016-2018, então vai ter a oportunidade de apresentar as propostas brasileiras à comunidade para esse período. Na parte da tarde, Michel Temer comanda, então, a agenda do primeiro dia da conferência da CPLP. Aqui em Brasília estão previstos uma série de compromissos, uma cerimônia oficial de recepção dos chefes de Estado e de governo dos países membros, também uma fotografia oficial, uma sessão solene de abertura e ainda uma primeira sessão de trabalho. Todos esses compromissos acontecem no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Na parte da noite, Michel Temer oferece um jantar em homenagem aos chefes de Estado e de governo que vêm ao Brasil. Esse jantar acontece às 8 horas da noite, a partir das 8 da noite, no Palácio da Alvorada. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, a gente lembra, ela foi criada em 1996, conta, como eu falei, com 9 países membros que somam, então, uma população de mais de 230 milhões de pessoas ao redor do mundo. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo e do Palácio Planalto. Vamos agora ao Itamaraty, onde será essa conferência de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Quem está lá é a repórter Mara Kenup. Mara, bom dia para você. Um dos assuntos dessa conferência aí é o acordo ortográfico, é isso? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renata. Um dos assuntos que vão ser discutidos na conferência é a expansão do acordo ortográfico da língua portuguesa. Atualmente, o acordo está vigente no Brasil, Portugal e Cabo Verde, mas ainda está em processo de ratificação, processo de confirmação em Angola e Moçambique. A intenção, com a ortografia única, é facilitar a divulgação da língua portuguesa, como, por exemplo, a publicação de livros. E, é claro, respeitando as regionalidades de cada país. Hoje e amanhã, o Brasil recebe a 11ª Conferência de Chefes de Estado e de governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Essa organização internacional pretende aprofundar a amizade mútua e a cooperação entre os nove países-membros. O Brasil vai assumir a presidência do grupo pelos próximos dois anos. Ao mesmo tempo, haverá discussão sobre a Declaração de Brasília, que estabelece o plano de trabalho da organização para os próximos anos. O tema da conferência é a CPLP e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável em 2030. E ontem à noite, os ministros de países de língua portuguesa tiveram um encontro aqui no Itamaraty. Vamos ver como foi. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, recebeu chanceleres de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, além do secretário-executivo do bloco. O objetivo foi iniciar um diálogo e antecipar discussões para incentivar a cooperação entre as nações que falam o idioma. O ministro de Angola falou com a imprensa após a reunião. Segundo ele, foram discutidas com o ministro brasileiro várias questões sociais que interessam tanto o Brasil quanto a Angola. O chanceler citou também parcerias importantes entre os dois países. Falamos do interesse que há em acelerarmos o encontro dos técnicos angolanos e brasileiros nos próximos tempos que vão tratar das questões que têm a ver com a barragem de Laúca. E tudo isso é de interesse para todos nós. Falamos da importância do engenheiro Guterres como próximo secretário-geral das Nações Unidas e a importância que isso representa para os países da CPLP. Bom, e vamos conferir agora os perfis de três países de língua portuguesa que participam dessa reunião no Itamaraty. Portugal, que pertence à comunidade europeia. Angola, país localizado no sudoeste da África. e Timor-Leste, o único país da Oceania. Localizado no sudoeste da Europa, Portugal tem como presidente Marcelo Rebelo de Souza. A população do país é de mais de 11 milhões de habitantes. Em 2015, a economia portuguesa movimentou quase 200 bilhões de dólares. O comércio entre Brasil e Portugal chegou no ano passado a 1 bilhão e meio de dólares. Localizado no sudoeste da África, Angola tem como presidente José Eduardo dos Santos. A população do país é de quase 26 milhões de habitantes. Em 2015, a economia angolana somou 103 bilhões de dólares. O comércio entre Brasil e Angola movimentou, no ano passado, quase 680 milhões de dólares. Localizado no sudeste da Ásia, o Timor-Leste tem como presidente Taur Matam Ruak. A população do país é de quase 1 milhão e 300 mil habitantes. Em 2015, a economia somou quase 3 bilhões de dólares. O comércio entre Brasil e Timor-Leste movimentou, no ano passado, mais de 6 milhões de dólares. Vamos falar agora de eleições municipais. Prefeitos de 57 municípios foram eleitos em segundo turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, quase 33 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo. Eleitores de 18 capitais foram às urnas neste domingo. O segundo turno ocorreu em todas as regiões do país, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Entre as capitais da região sul, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram novos prefeitos eleitos. No centro-oeste, a disputa só não envolveu a capital Brasília, que não tem eleição municipal. No sudeste, apenas São Paulo não teve segundo turno. Rio de Janeiro e Belo Horizonte, cidades com o maior número de eleitores no segundo turno, e Vitória elegeram os futuros gestores municipais. No nordeste, eleitores de cinco das nove capitais da região depositaram os votos nas urnas. E na região norte, Macapá, Belém, Manaus e Porto Velho escolheram os nomes daqueles que vão administrar as prefeituras nos próximos quatro anos. Além das capitais, outras 39 cidades do país também escolheram novos prefeitos em segundo turno. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe também as novidades em nosso período. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho